Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que eu queria ter feito há um tempo já. Algumas de vocês, eu acho que foi em dois comentários, eu vi perguntando sobre os meus cuidados, né? O que que eu usava pro cabelo, o que que eu usava na pele, o que que eu uso no rosto, né? Se eu uso maquiagem, se eu ainda compro muita maquiagem. Então hoje, gente, eu vim esclarecer pra vocês um pouco dessas dúvidas, né? E eu sei que muita gente gosta desse tipo de vídeo. Vou começar então com o cabelo, né gente? Vamos começar de cima pra baixo. Então eu tô usando no momento, gente, essa linha aqui da 3CM, que ela é um shampoo e um condicionador de nutrição. Gente, eu tô amando, não faz milagre, né gente? Mas é muito bom pôr no meu cabelo. Gente, faz a função perfeita de lavar e dar uma hidratada no cabelo. Porque meu cabelo, na verdade, gente, ele tá um pouco seco, né? Eu mostrei pra vocês. Então esse aqui é o shampoo e condicionador que eu tô usando de 650ml. Vamos falar de skincare? Eu faço meu skincare muito simples, muito básico, gente, que é shampoo Johnson. Que isso aqui, gente, serve pra tudo, tá? Quem usa isso aqui, escreve no comentário pra mim pra que que você usa, porque isso aqui tem mil e uma utilidades, sério. Então eu sempre tive isso em casa, né? Tem 15 anos que eu não saio dessa fase de maternidade, né? Então assim, sempre tem isso aqui aqui em casa. Foi os filhos, daqui a pouco vem os netos. Brincadeiras à parte, né gente? Eu espero que demore um pouquinho os netos. Mas isso aqui, gente, eu não fico sem. Então eu uso isso aqui pra lavar especificamente os meus olhos, bem lavados duas vezes por dia. Pro rosto, ele é maravilhoso. Então pra mim funciona bem, não deixa a minha pele seca. É bom pros meus olhos e eu amo. Logo depois do shampoo, eu já tô usando esse daqui. Antes eu usava o Nivea de latinha, vocês sabem disso. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu usava o Pondes. Mas aqui é muito difícil encontrar o Pondes. Então eu comprei o Nivea, né? Quando eu não uso o Nivea de latinha, eu uso o Davon. Mas os meus preferidos, os meus favoritos é o Pondes, em primeiro lugar. Segundo lugar, o Nivea de latinha. Ele deixa o rosto um pouquinho oleoso, mas eu amo porque a minha pele é seca. E o Davon também eu uso, mas é a pele seca e extra seca, gente. Ele tem um cheirinho bem suave. E agora pro corpo, gente. Eu tô usando esse daqui. Gente, eu tô amando, porque ele é muito nutritivo. Ele é muito hidratante. E o cheiro dele, gente, é maravilhoso. É um cheiro de banho tomado, assim, que não sai. Que fica aquele cheiro gostoso. Aquele cheiro maravilhoso. Ele é o Cuide-se Bem, Boa Noite, da Boticário. Eu ganhei de presente esse aqui da minha mãe. Então, assim, gente. Ele não é o creme mais barato que tem pra comprar. Mas ele funcionou super bem pra mim. Então, assim, quando ele acabar, eu não sei se eu vou comprar outro, não, gente. Provavelmente eu vou comprar esse daqui, que serve pro rosto, pro corpo, né? Ou não sei se, de repente, eu compro um desse daqui. Porque ele é muito cheiroso mesmo. Eu nunca tinha usado ele e eu tô apaixonada. Desodorante, gente. Olha, uma coisa que eu não tenho é suor excessivo. Porque minha pele é seca. Eu já falei pra vocês. É muito o contrário, né? Eu tenho falta de suor. Eu tinha que suar um pouco mais. Mas eu gosto de usar desodorante, gente. Porque eu prefiro prevenir do que passar vergonha, né? Porque o baqueira é ruim, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu lembro que quando eu trabalhava, tinha vez que, assim, ficava bem difícil dentro do ônibus. Porque a gente sabe que incomoda. Então, eu prefiro prevenir, né? Eu uso esse daqui. Que é o Red Apple. Eu compro logo três. Porque aqui em casa é um pro meu esposo, um pro Eric e um pra mim. E esse aqui eu uso há anos, gente. Eu ouvi falar que aquele herbíssimo é muito bom. Mas eu ainda não provei. E por enquanto, esse aqui tá funcionando super bem. Porque ele é baratinho e ele é muito bom. Ele é super eficiente pra gente. Então, tá funcionando. Agora, vamos pro perfume, tá? Gente, no momento, eu tô com um perfume. Falei pra vocês que esse daqui, que foi minha avó, gente, que me deu. E, assim, eu confesso pra vocês que eu não tô querendo nem usar esse restinho que tá aqui, sabe? Mas se eu não usar, gente, ele não vai prestar mais. Então, eu vou usar até o final. A minha avó foi o último perfume que a minha avó me deu de presente, né? Depois, ela acabou me dando uma blusinha que eu também tenho ali. Que eu nem quero usar mais pra guardar, sabe, gente? Ai, gente. Gente, então... É esse daqui. Que ele é ótimo pra usar à noite, sabe? Ele é muito cheiroso. É aquele, assim, cheguei chegando, né? É o Diva. E eu, gente, simplesmente... Apaixonada nesse perfume aqui. Sério, gente. Ele é muito, muito maravilhoso. E ele veio com o hidratante também, tá? O hidratante já acabou há muito, muito tempo. E eu simplesmente amo. E tá acabando já. Gente, esse aqui é o Kayak Vital. Esse perfume aqui, gente, não durou três meses. Sério. Esse aqui tem anos que eu tenho esse perfume. Sério. E um pouquinho que você passa, ele fica cheirosíssimo. Esse aqui é aquele perfume que você coloca e parece que você tomou banho e sai super cheirosa e fresquinha. Acontece que não era só eu que usava esse perfume. Esse perfume usava eu, o Eric e o Brian. Então, assim, não rendeu nada. Ele é muito cheiroso. Gente, ele é delicioso. É um perfume que eu compraria outro com certeza. Mas, por enquanto, eu não quero gastar dinheiro com perfume. Então, eu não vou comprar. Se você tiver dica de perfume que tem cheiro de sabonete e de talco, deixa pra mim aqui nos comentários, porque eu amo esse cheirinho, gente, de sabonete e tal. Pra mim, é o meu favorito. E como o meu perfume de toda hora, de todo dia acabou, hoje eu fui lá, hoje é sábado, tá, gente? E comprei esse aqui que eu ouvi falar que era cheiroso. Que é o Body Splash. Ele não tem nome. Ele é Body Splash mesmo. Da marca Soul. Esse aqui, até que eu gostei do cheirinho. Com certeza, eu vou usar até acabar. Paguei R$20,00, gente. R$20,00. Então, assim, pra aquele perfume pra usar todo dia, vale a pena, gente. Porque, ó, esse aqui foi R$20,00, né? Pro dia a dia. E esse aqui, gente, é cento e tanto. Tipo, R$150,00, se eu não me engano. Ele é alguma coisa desse tipo. R$100,00. Ele é mais de R$100,00, com certeza. Então, se é pra todo mundo passar, né, gente? Então, eu comprei logo esse aqui. E depois eu falo pra vocês se eu gostei mesmo. Porque até agora, gente, eu gostei, sabe? É. Eu gostei, sim. Gente, eu gostei. Ele é cheiroso. E por R$20,00, tá ótimo, né? Tá até com a sacolinha aqui. Maquiagem. Então, o que que eu tenho de maquiagem? Gente, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo, tudo pra vocês. Vou começar com aquilo que é essencial pra mim, gente. O que eu considero, assim, o que eu mais uso. Vocês sabem que a minha sobrancelha é muito ralinha, né? Vocês já viram muitas vezes. Eu tenho alguns vídeos. Eu apareço sem nada na sobrancelha. Minha sobrancelha, ela é rala, né? E fininha. Pra dar uma corzinha a mais nela, eu uso lápis. Por sinal, esse aqui é o que eu usei por último. Eu tava usando esse aqui por último. Que é de uma marca que se chama Melu. Eu não sei se é da China, tá, gente? Eu não procurei saber. Mas eu comprei na loja do Baratinho, né? Na mesma loja que eu comprei esse Body Splash. Foi que eu comprei isso aqui, gente. Já tem uns dois meses. E durou muito. Só que já acabou. E ele vem também com uma escovinha pra pentear, ó. A sobrancelha com gelzinho. E eu não usei nada disso aqui, gente. Porque eu não pego lápis, gente. Eu pego lápis e eu não faço isso aqui assim, não, tá? Eu venho aqui, por exemplo. Se eu tenho uma falha aqui, eu venho fazendo isso aqui, ó. Aqui na falha. Aqui, entendeu? Tipo, onde eu vejo que tem falha, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir a falhinha. Pronto, gente. Porque senão fica aquela coisa preta. Senão, gente, fica aquela coisa parecendo um carimbo. E aí eu não gosto, sabe? Eu não me acostumo com isso de jeito nenhum. Acabou. Eu não vou jogar fora por causa dessa escovinha que tem aqui. Nem sei se eu vou usar isso. Mas, por enquanto, eu não vou jogar fora isso aqui. Como acabou, eu tinha o meu toquinho de lápis. Que eu não tava querendo ele. Porque ele é um marrom mais escuro. E, gente, o meu cabelo, ele tá num castanho. E a minha sobrancelha natural não é preta. É marrom. Então, esse aqui tava um marrom muito escuro. E eu gostava mais desse. Porque era um marrom mais parecido com o meu cabelo, né? E aí acabou e eu tô usando esse aqui mesmo. Então, se vocês notarem, ela tá mais escura nessa sobrancelha hoje. Porque eu usei esse aqui, ó. Já tá um toquinho. Esse é da Avon, tá, gente? Eu amo as coisas da Avon. E eu só comprei esse aqui porque eu não achei da Avon mais claro. Tá? E eu vou até olhar pra ver. Porque eu prefiro comprar Avon do que comprar no baratinho, tá, gente? E eu só compro no baratinho quando eu tô com pressa. Esse aqui, por exemplo, eu falei. Ah, gente, eu não vou esperar um mês. Eu poderia ter pedido mês passado. Quando eu vi que tava acabando esse aqui, né? Mas aí eu não comprei. Aí eu fui lá e comprei esse aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Depois disso, eu uso rímel, tá, gente? Eu tô evitando usar rímel. Eu uso só quando é pra sair mesmo. Ah, tem uma festinha pra ir. Alguma coisa assim. Aí eu passo rímel, né, gente? Que dá um, sei lá, um alga a mais no olho. Eu tô usando esse da mesma marca desse lápis aqui. É Melu também. Depois, gente, eu vou procurar saber se isso é da China. Não sei se é marca brasileira, mas eu vou procurar saber. O aplicador dele é assim, ó. Ele tem a parte fina e a parte mais grossa. Eu gosto porque eu uso a parte fininha, gente. Porque eu passo rímel assim, ó, nas pontinhas. Pra não ficar aquela coisa excessiva. E o que eu gostei desse rímel aqui, gente, vou contar pra vocês. É que ele não borra de jeito nenhum. E, gente, uma coisa que eu não suporto é ficar com o olho de panda. Todo emmelecado. Gente, fica com aquela coisa preta, assim, no olho, borrado. E eu comprei vários rímel. Gente, eu comprei um rímel da Avon e eu joguei fora. Sério, eu joguei fora de nervoso. Porque ele borrava muito o meu olho. E eu fiquei chateada porque ele falava que era a prova de água. Mas borrava tudo o olho. Você não podia piscar. Então, tipo, você piscava, mesmo depois de seco, borrava. Isso aqui, gente, ele cumpre muito bem. Ele sai umas pelinhas. Então, só sai quando você lava. E aí, eu lavava com esse shampoo aqui. Saía tudo em umas pelinhas, assim, sabe? Não ficava preto de jeito nenhum. Então, assim, quando acabar, provavelmente eu vou comprar outro desse. Até eu descobrir um rímel que faz a mesma função. Eu lembro, gente. Eu não sei se vocês lembram da Fabi. Que ela mandou uma caixa pra mim com essa sombra aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês há quatro anos atrás, gente. Há quase cinco anos atrás. Gente, eu tenho até hoje. Fabi, se você estiver vendo esse vídeo, olha aqui. Eu usei mesmo. Eu usei tudo até acabar, gente. Parece que a Fabi, ela me conhecia muito. Porque tudo que ela mandou pra mim, gente, eu amei de verdade. E, sinceramente, o rímel que ela mandou pra mim foi o único que tinha essa função. Que, se eu não me engano, chama peel off. Que ele sai tipo umas pelinhas. Esse é o rímel, então. E agora eu vou pra sombra, né? Então, gente. A única sombra que eu tenho e uso é essa aqui. Que é da Natura. Olha, gente. É linda, né? Ela é dourada. E a Fabi me deu ela há quase cinco anos atrás. Naquela caixa de coisas que eu ganhei pra mim e pra Mayra. Olha aqui, gente. Como eu usei. Então, assim. Vocês estão vendo. E olha aqui que no finalzinho, tá? Que é usado mesmo. Eu usei, gente. As que eu menos uso é as clarinhas. Tá? Essas aqui. Que eu uso pouco. Mas as outras, gente. Tá no fim. E eu simplesmente amei. Amei. Quando acabar isso aqui, eu não vou nem jogar fora. Porque eu vou usar o espelho, tá? Isso aqui. Eu uso até acabar, gente. Já estamos quase em 2025 que eu tô usando. E o nome da paleta é Rosé, tá? E, assim, maravilhosa. Então, é cor suave, né? Aquele rosinha mais cintilante. Cores que eu gosto, realmente. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus batons. Gente, é batom. Eu confesso pra vocês que eu queria um batom vermelho de qualidade. Porque o meu batom vermelho, gente, eu comprei na loja do Baratinho. Porque eu queria um batom vermelho e eu não queria esperar chegar da Avon. Mas eu vou comprar um batom pra mim de qualidade. Porque esses aqui, gente, é do Baratinho. E ele sai da boca muito rápido. Então, assim, eu passo. Daqui a pouco não tem nada. E é esse vermelho aqui, gente. Ele tem um fundo um pouco... Um pouco rosado, eu acho. Mas ele fica um vermelho até bonito, ó. Gente, ele é bonito. Ele não é feio. Só que ele... Você passa. Se você tomar um suco, daqui a pouco ele sai. Esse é o batom vermelho que eu tenho. Ó, dá pra ver que é daqueles bem baratinho mesmo. Tá vendo? Bem simplesinho. Funciona, gente. Quando eu quero um batom vermelho, eu passo. É só ficar passando toda hora, né? Mas eu queria comprar o melhorzinho. Esse batom aqui, minha cunhada deu pra Mayra. E ele é uma cor, gente. É um nude. Olha, lindo. Ele é um rosa nude. E o que eu faço com esse batom aqui? Ele não é meu. Ele é oficialmente da Mayra. Mas a Mayra, gente, ela gosta de usar batom vermelho, tá? Então, esse aqui eu escondo. Porque senão, se ela ver, ela só quer passar esse. E deixa ela passar outro que eu vou mostrar pra vocês bem ali. Esse daqui eu uso assim. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo, ó? Desse jeitinho aqui que eu faço, ó. Aí você passa onde você gosta do blush. Gente, ele não perde de jeito nenhum pra um blush que eu tinha da MAC. Sabe a marca MAC? Aqui no Brasil é bem caro, gente. Mas nos Estados Unidos não era caro. Então, assim, eu tinha muitas coisas na época da MAC. Eu tinha sombra, lápis, essas coisas. Eu tinha muito. Só que aqui é muito caro, gente. E tinha um blush que eu trouxe ele pro Brasil e usei até acabar aqui. Ele era nesse tom e, assim, de cremoso. Gente, funciona super bem. Fica super natural. E é muito bom de passar e dar um visto, assim, de pele fresca. Não fica aquela pele seca, sabe? E eu uso ele como sombra também. Eu passo aqui no dedo, ó. E venho aqui, ó. E passo tranquila. Como uma sombra cremosa. Assim, Lu, mas isso não serve pra isso. Gente, eu faço isso desde quando eu me entendo por gente, tá? Só que isso aqui, gente, é um gloss, ó. Ele é um gloss. E aí você passa e a boca fica uma cor natural, sabe? E ele é um hidratante, assim, deixa bem hidratado. E um cheirinho maravilhoso de chiclete. Então, assim, o batom é muito bom, só que depois ele seca, né? Isso aqui não. Ele fica hidratante na boca. E, gente, eu uso isso aqui todo dia. Todo dia eu passo, porque eu já levanto e já dou uma passadinha, porque hidrata, né? E eu achei que é super legal e é do baratinho também. Olha, gente, mas isso aqui eu não garanto, não. Eu desconfio que isso aqui é da China, viu? Sinceramente, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo nada que é da China. Então, se vocês puderem acharem de uma marca que a gente possa reclamar alguma coisa. Porque, gente, isso aqui se der uma alergia, alguma coisa, onde você vai reclamar disso aqui? Não tem como, né? Então, por isso que eu gosto da Avon. É bom e barato, né? Eu tenho também, gente, esse gloss que é da Jasmine, que é um gloss, ó. Ele é com glitter. Assim, ó. E esse aqui, gente, eu passo ele à noite. Quando eu vou sair, assim, aí eu passo batom. Por exemplo, eu tô com um batonzinho, eu venho aqui, ó. Aí eu passo e de noite, gente, dá um brilhinho. Ó, estão vendo o brilhinho? Um brilho, assim, bem suave, né? De maquiagem, eu só tenho isso. Não tenho mais nada pra mostrar pra vocês. Então, eu não considero que eu tenho muita coisa. Muito contrário. Eu considero que eu tenho pouquíssimas coisas. Esmalte, gente. Agora, o último é o esmalte. No momento, porque eu sou assim, eu uso um esmalte até acabar pra depois comprar outro. Eu não tenho vários, tá, gente? Não tenho. Então, no momento, eu tô com esse aqui, que já tem três anos que eu tenho ele. Eu não sei como que ele não tá duro, né? Que ele, ó, ele é glitter. Ele é glitter. E ele é um rosê. Ele chama granulado rosê. Dá pra ver que eu amo essa cor, né? Gente, ele é muito maravilhoso. É rosê e esse aqui é mais branquinho. E, ó... Que dá pra ver a diferença, gente? Tem esses dois esmaltes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês usam algum dos produtinhos que eu mencionei aqui, gente, escreve pra mim nos comentários. Se vocês têm dica de produtinho bom, né? Que funciona bem. Deixa pra mim nos comentários também. E se alguém já usou esse body splash aqui, da marca Soul, me conta o que vocês acharam, tá bom? Se vocês acharam os outros, porque tem outros cheirinhos que eu não conheço se é melhor ou se é igual. Eu vou provar isso aqui direitinho e depois eu conto pra vocês. Um beijão. Deixa um comentário pra mim. Tchau!